Música Ó Deus de Israel, aqui estamos nós Senhor na tua presença Nós entramos com confiança, nós sabemos em quem temos crido E sabemos que o Senhor é aquele que pode todas as coisas Perdoa as nossas falhas Jesus, perdoa os nossos erros, pecados, fraquezas, distrações O que falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o teu Espírito Santo Nos perdoa, perdoa as nossas fraquezas Senhor Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração Pensamentos e sentimentos Passa do teu sangue sobre nós E eu peço Deus de Israel que venha ao encontro de cada pessoa E que venha abençoar grande e poderosamente Eu não sei o que cada pessoa, meu Deus, vem em busca Mas eu sei que todos desejam ter um encontro com o Senhor Ouvir a sua voz E receber força e poder do Senhor O Senhor é um Deus bom E um Deus que não falha E quando uma pessoa te invoca em Espírito e em verdade Ela é honrada Ela é poderosamente abençoada E a vida da pessoa é transformada Porque é impossível uma pessoa se aproximar do Senhor E não sofrer, meu Deus, uma modificação imensa Então eu peço que o Senhor Venha recompensar cada pessoa que aqui está Abençoar, renovar, levantar Ó meu Deus, curar Como diz a tua palavra Que o Senhor não despede ninguém vazio Ó meu Deus, e o Senhor vela pela sua palavra para cumprir Então coloca nas mãos de cada pessoa Aquilo que cada uma veio buscar Fortalece, meu Deus Levanta, anima E faça uma grande obra na vida do teu povo aqui hoje Eu peço a tua manifestação A tua operação O teu poder Eu peço a tua presença, meu Deus, neste lugar Porque nós sabemos que não tem sentido Se o Senhor não estiver aqui Nada vai acontecer se não estiver aqui Não vamos avançar se não estiver aqui Nós dependemos do Senhor, meu Senhor amado A tua presença que faz toda a diferença Então venha o nosso encontro, Deus Eu repreendo obras armadas Preparadas, arquitetadas Planejadas, organizadas Contra cada um de nós Contra o teu povo Eu quebro toda a inveja, olho gordo, maldade Praguejamentos, rituais malignos Eu desfaço as arquitetações malignas Em nome de Jesus Passa do teu sangue sobre nós Sobre o teu povo Sobre o ministério, mudança de vida Sobre cada templo, cada líder Nosso povo em todo lugar E opera grande e poderosamente Para que o teu nome Seja glorificado Assuma o controle deste trabalho Olha, meu Deus, estamos aqui Totalmente na sua dependência O Senhor é que faz a obra Obrigada a Deus Obrigada por esta oportunidade E obrigada pela salvação Pelo nome escrito no livro da vida Nós chamamos muito Jesus Amém Amém Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? E é mesmo Diga, eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2014 Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém Amém Por gentileza Se sentem por favor Sentem-se por favor Graças a Deus Que bom estar aqui Que bom ver vocês E Cada oportunidade Que Deus nos concede De chegar até Ele De falar do nome dEle De estar na presença dEle É um privilégio imenso Então Me sinto abençoada Em ver cada um aqui Graças a Deus Obrigada a Deus Aleluia Abra a sua Bíblia Em Atos E vamos ler No capítulo 16 Do 16 Até O 34 Vamos ler Atos 16 Atos 16, 16 Certo dia Indo nós Para o lugar De oração Encontramos Uma escrava Que tinha um espírito Pelo qual Predizia O futuro Ela ganhava muito dinheiro Para os seus senhores Com as adivinhações Essa moça Seguia Paulo E a nós Gritando Estes homens São servos do Deus Altíssimo E lhes Anunciam O caminho Da salvação Ela continuou Fazendo isso Por muitos dias Finalmente Paulo se indignou Voltou-se E disse Ao espírito Em nome De Jesus Eu lhe Ordeno Que saia dela No mesmo Instante O espírito A deixou Percebendo Que a sua Esperança De lucro Tinha se Acabado Os donos Da escrava Agarraram Paulo e Silas E os Arrastaram Para a praça Principal Diante das Autoridades E levando Os magistrados Disseram Esses homens São judeus E estão Perturbando A nossa Cidade Propagando Costumes Que a nós Romanos Não é permitido Aceitar Nem praticar A multidão Juntou-se Contra Paulo e Silas E os magistrados Ordenaram Que se lhes tirassem Lhes tirassem As roupas E fossem Açoitados Depois de serem Severamente Açoitados Foram lançados Na prisão O carcereiro Recebeu Instruções Instrução Para vigiá-los Com cuidado Tendo recebido Tais ordens Ele os lançou No cáncer interior Ele esprendeu Os pés No tronco Por volta da meia-noite Paulo e Silas Estavam orando E cantando Hinos Adeus Os outros presos Os prendiam Eu quero que você leia Por gentileza Isso aqui comigo Por volta da meia-noite Paulo e Silas Estavam orando E cantando Hinos Adeus Os outros presos Os ouviam De repente Houve um terremoto Tão violento Que os alicerces Da prisão Foram abalados Imediatamente Todas as portas Se abriram E as correntes De todos Se soltaram O carcereiro Acordou E vendo Portas Abertas Da prisão As portas Da prisão Abertas Desembanhou Uma espada Para se matar Porque pensava Que os presos Tivessem fugido Mas Paulo gritou Não faça isso Estamos todos aqui O carcereiro Pediu luz Entrou correndo E trêmulo Prostrou-se Diante de Paulo E Silas Então levou-os Para fora E perguntou Senhores Que devo fazer Para ser salvo Eles responderam Eu creio no Senhor Jesus E serão salvos Você e os Da sua casa E pregaram A palavra De Deus A ele E a todos De sua casa Naquela Mesma noite Naquela Mesma hora Da noite O carcereiro Lavou as feridas Deles Em seguida Ele e todos Os seus Foram batizados Então Os levou Para sua casa Serviu-lhes Uma refeição E com todos Os de sua casa Se alegrou Muito Por haver Crido Em Deus Esta Passagem Nos ensina Sobre Ter alegria Em Cristo Mas vamos Começar Aqui Quando eles Chegaram É Havia Uma moça Que Estava ali E Muitos Ganhavam Dinheiro Com ela Porque Ela tinha Um espírito De adivinhação É interessante Que o que ela Falava Para Paulo E Silas Era Verdade Elas Ela falava Continuamente Por alguns Dias Ela andou Atrás Deles Dizendo Que eles Eram servos Do Deus Altíssimo Mas Apesar De ela Estar Falando Uma coisa Que Era Verdade Não falava Pelo Espírito De Deus O espírito Que estava Nela Era um Espírito Era o Espírito Da mentira E E Muitos Ganhavam Dinheiro Com ela Porque Ela Tinha Aquele Espírito De adivinhação E as pessoas Com aquela vontade De saber Sobre o futuro Sobre as coisas Apesar Dela Não estar Falando Nada Além Mas o ser humano Tem uma necessidade De ouvir Coisas E Então Aquilo Fazia com que Muitos Fossem Até ela E Alguns Então Ganhavam Dinheiro Com isso Paulo Que tinha Um espírito De Tinha O espírito De Deus Um espírito De discernimento É Não aceitou Aquilo Depois De alguns Dias Aquilo O incomodou Quer dizer Eu não posso Ser omisso Eu não posso Ficar diante Disso E não fazer Nada Eu sei Que o que Ela está Dizendo Não provém De Deus E então Ele disse Que Deu uma ordem Para que aquele Espírito maligno Saísse dela E Naquele momento Ela foi livre Então Ela não podia Mais adivinhar Nada Então O espírito Que havia Nela Que a levava A adivinhar Não podia Mais Atuar Nela Porque foi Dada Uma ordem Que saísse E Exatamente Isso Quando Há um Espírito Maligno E a Fé É Usada E Se dá A pessoa É capaz De manifestar A fé E dar A ordem Uma Ordem Espírito Do mal Saia Ele tem Que sair E ele Saiu Então Então Eles não Fizeram Nada De mal Para a moça Muito pelo Contrário Eles fizeram Bem E para as Pessoas Que procuravam Por ela Mas os Que ganhavam Dinheiro Com aquilo Não estavam Interessados Com o bem Com o bem Das pessoas Eles não Não se Interessavam Pelo bem Das pessoas O que Lamentavelmente Muitas pessoas Não estão Preocupadas Com o outro Com a dor Do outro Isso Aquilo Os interesses São outros As intenções São outras Como aqui As intenções É Estavam voltadas Totalmente Para lucro E de forma Nenhuma Para o bem Estar Das pessoas Então Eles ficaram Revoltados Com Paulo E Silas Porque eles Naquele momento Então Privaram É Aqueles homens De De obter Dinheiro Com aquela Moça Muito bem Levaram eles Para a praça Pública Arrancaram A roupa Deles Bateram Neles Sendo que Eles não Fizeram Nada De mal A ninguém Muito Pelo contrário Eles fizeram O bem Porque aquela Moça Era uma moça Possuída Por um espírito Maligno E ela Precisava Ser liberta E as pessoas Que procuravam Por ela Também Eram pessoas Enganadas Então Aquelas Então aquelas Pessoas Que procuravam Aquela moça Para saber Para que ela Adivinhassem A vida Delas Elas Eram Enganadas Também Então Paulo e Silas Paulo não fez Nada de mal Ele fez o bem Mas Quem tinha Outros Interesses Claro Queria se incomodar E se incomodou Mesmo Então Arbitrariamente Pegaram Paulo e Silas Arrancaram A roupa Deles E bateram Neles Até machucar Jogaram Eles na prisão Amarraram Eles num Tronco Um horror E eles não tinham Feito nada Nada Que merecesse Aquilo De jeito Nenhum E nós Vimos aqui O que é Uma pessoa Entender Sobre Propósito De vida Sobre Missão Sobre Relacionamento Com Deus E isso Paulo e Silas Entendiam Eles entendiam Muito bem Sobre Propósito Eles estavam Ali com Propósito E naturalmente Então Estavam sujeitos A ataques Daquele tipo Eles viviam Com a missão De levar o nome Do Senhor Ainda Que Muitas Vezes Sofressem Situações Assim Como Paulo Sofreu Diversas Vezes Pelo único Fato De proclamar O nome Do Senhor Mas Eles já Conheciam O Senhor De tal Maneira Que eles Conseguiam Encontrar Alegria No Senhor Sabe Quando A alegria Da vida De uma Pessoa Independe Do que ela Está passando Ou do que ela Está Vivendo E tenha Recebido De Deus Ela ama A Deus E ela Consegue Encontrar Alegria Mesmo Num momento Tão difícil Como esse Era perto Da meia Noite Machucados Talvez Com fome Esta Prisão Aqui É O esgoto Passava No meio Dela Então O cheiro Era horroroso Você imagina Uma pessoa Presa Inocentemente Presa Um tronco Machucada Com esgoto Feridas E eles tiveram Uma atitude Sobrenatural Então Muito É muito importante Que você preste atenção Nisso Qualquer pessoa Por favor Se transporte Para lá Agora Imagina Você Nesta prisão Com esgoto Você Amarrado A um tronco Machucado Machucada Inocentemente Tendo passado Tendo passado Pela humilhação De terem Rancado As suas roupas Em praça Pública E Espancado Você Então Ele foi Espancado Ferido Os dois Amarrados Num tronco Na Naquela prisão Era perto Da meia-noite Eles tiveram Eles estavam ali Naquela condição E a atitude Deles Era totalmente Sobrenatural Porque o natural Do ser humano Numa hora Dessa O natural É blasfemar É reclamar Murmurar Chorar Espernear Dizer que assim Não dá Pedir a morte Esse é o natural Mas quando uma pessoa Tem uma atitude Sobrenatural Diga atitude Sobrenatural Naturalmente Que ela vai viver O sobrenatural Porque quando a fé É natural Os resultados São naturais Diga fé natural Resultado natural Fé sobrenatural Resultado sobrenatural Quando você tem Uma atitude Natural Não espere Receber nada Sobrenatural Você está tendo Uma atitude Que qualquer pessoa Teria Se você tem Uma atitude Que qualquer pessoa É capaz de ter Então que diferença Há? E muitos cristãos Fazem exatamente isso Muitas vezes Eles agem Igualzinho A todo mundo Aqueles que até Dizem que não Creem em Deus Quando eles estão Numa guerra Num problema Eles choram Lamentam Blasfemam Falam de desistir Pedem a morte Enfraquecem Param Param de perseverar Retrocedem Mas Paulo e Silas Ser Começam a cantar Começam a cantar Sabe o que é isso? Sabe quando uma pessoa Está vivendo Uma situação Terrível E ela tem Todos os motivos Para ter Todas as atitudes Incrédulas Incrédulas E ela tem Atitude de fé E ela consegue Encontrar Alegria Por estar em Deus Por crer em Deus E ela faz Uma coisa Totalmente Inusitada Inesperada Fora do comum Ela começa a cantar Eu estou Amarrada A um tronco Eu estou Na prisão Eu estou Ferido Eu fui Injustiçado O meu dia Foi terrível Um dos piores Dias Da minha vida E eu começo A cantar A gente Colocar A nossa Fé em ação Vai dar Tudo Certo Deu tudo Errado Mas eu estou Cantando Vai dar Tudo Certo Meu dia Foi Terrível Em nome De Jesus Eu apanhei Eu fui Preso Foi um dos piores Dias Da minha vida E olha o que é que eu faço Olha o que Paula e Silas fizeram De novo Eu estou Amarrada A um tronco Eu estou Ferido Eu estou Machucado E olha o que é que eu estou fazendo Vai dar Tudo Certo Em nome De Jesus Vai dar Tudo Certo Esse foi um dos piores Dias da minha vida E olha como é que eu estou terminando O meu dia Se a gente Colocar Isso te ensina A nossa Fé Isso te ensina Você está aprendendo com isso Vai dar Tudo Certo Era perto da meia noite O dia não tinha terminado E esses homens estavam amarrados a um tronco Estavam feridos A alma também tinha sido ferida Porque eles tinham sido injustiçados E não existe dor maior do que a da injustiça E eles não estavam chorando Nem blasfemando Nem xingando Nem pedindo a morte Nem falando de desistir Nem dizendo Que a vida desse jeito não dá Eles estavam Adorando E cantando Hinos ao Senhor Essa é uma atitude sobrenatural É uma atitude totalmente sobrenatural Porque o natural Você sabe muito bem Quando você se encontra Numa dificuldade O teu dia é ruim Muitas vezes Como você reage É verdade ou não é? Quando o teu dia é ruim Quantas vezes você teve dias ruins E naquele dia Você falou até em desistir Até de recuar Na sua fé Você falou que nada estava acontecendo Você falou porque Deus o Senhor não me responde Tantas coisas Não sei Talvez chorou Se jogou na cama Se deprimiu Paulo e Silas Não fizeram isso Eles não fecharam o coração Eles não desacreditaram de Deus Eles não se viraram contra Deus Eles não se amarguraram Você não encontra homens amargurados aqui Acabados Destruídos Muito pelo contrário A Bíblia diz Que eles estavam amarrados ao tronco Machucados Estavam presos E eles estavam cantando E adorando ao Senhor Era perto da meia noite Os outros presos ouviam Certamente pensavam Dentro deles O que é que está acontecendo com esses homens Eles foram machucados Feridos Espancados Presos E estão cantando Eles estão adorando Será que eles são normais? Porque essa é a visão De quem está de fora Quando alguém está vivendo um problema E a pessoa diz Vai dar tudo certo Eu creio em Jesus Eu sei que minha vida não vai ficar assim Eu creio que Ele pode mudar todas as coisas Quem está de fora diz assim Você está normal Será que está tudo certo com você? Não é possível que você está bem Ei, você está vivendo um problema terrível E você está dizendo Que está tudo bem É como a tsunami Que tinha um filho morto em casa E estava dizendo Está tudo bem Você deve desejar chegar neste nível É para lá que você tem que seguir Nossa jornada de fé Tem que ser progressiva Nós precisamos ter progresso Todos os dias Nós precisamos crescer Todos os dias E amadurecer em Deus Todos os dias E essa maturidade E essa maturidade Nós temos que mostrar Nós mostramos É quando tudo está muito difícil Tudo está escuro Parece que nada vai mudar Nada vai se resolver Nada vai sair do lugar E você está lá Cantando Adorando Exaltando o Senhor Levantando o seu nome Glorificando E dizendo Sim Deus Eu creio Que o Senhor pode Todas as coisas Eu creio Que é isso Que Deus está dizendo Para você Eu espero Ouvir outra coisa Da sua boca Eu espero Encontrar um outro espírito Dentro de você Não um espírito abatido Chateado Entregue Dominado Por uma desesperança Não Não é esse espírito Que eu espero Encontrar em você Eu quero Encontrar em você Esse espírito Maduro Esse espírito De fé Capaz De agir De forma Sobrenatural Quando O natural Da situação Pede Porque O natural Aqui A situação Pedia Exatamente Aquilo Que as pessoas Estão acostumadas A dar Incredulidade Um comportamento Abatido Entregue Mas O comportamento De fé deles Impressionou A todos E o céu O dia Não tinha Acabado E eles Estavam Vivendo Um dos Piores Dias Da vida Deles E eles Estavam Cantando Adorando O Senhor Porque eles Tinham Certeza Que alguma Coisa Ia acontecer E aconteceu O mesmo De repente Veio um Terremoto Que abalou A estrutura Daquela Prisão Os Alicerces Daquela Prisão E todas As portas Foram Abertas E eles Foram Livres O carcereiro Chegou A cair De joelhos Pensou Em se matar De medo Da situação Pensou Todos os Presos Fugiram Ele gritou Não faça isso Nós estamos Aqui Aquele homem Disse Como é que eu faço Para ser salvo Porque diante De algo Tão sobrenatural Só Deus Pode fazer Uma coisa Dessa Eu quero Esse Deus Para mim Aquela Situação Mudou A vida De presos Mudou A vida Do carcereiro Mudou A vida De toda A família Do carcereiro Mudou A vida Daquelas Pessoas Que cruzaram O caminho Deles Porque o Comportamento De fé Deles Foi de fé Viva Foi do Sobrenatural Eles não Se comportaram Como a situação Pedia Mas como A fé Viva Pede E a fé Viva Não pede Lamentos A fé Viva Pede Força Exatamente Isso Eles Viveram O sobrenatural Porque a atitude Deles Foi sobrenatural Diga isso Comigo Eles viveram O sobrenatural Porque a atitude Foi sobrenatural E quando uma pessoa Tem uma atitude Sobrenatural Naturalmente Que ela vai viver O sobrenatural Sabe por que Muitas pessoas Não tem vivido O sobrenatural Porque a atitude Ainda é Diga comigo Natural E quando a atitude É natural O resultado é E quando é sobrenatural O resultado é Exatamente isso Você quer que a sua vida Mude Suas atitudes De fé Precisam ser Sobrenaturais Quando nós Nos comportamos De forma Sobrenatural Nós vivemos O sobrenatural A nossa vida Muda completamente É exatamente assim Que acontece Todas as portas Foram abertas Um terremoto E quando finalizou Aquele dia Ele não finalizou Amarrado no tronco Eles Não finalizaram Aquele dia Amarrados no tronco Eles não Finalizaram Dentro da prisão As portas Tinham sido abertas Eles estavam livres Pessoas sendo salvas E o nome do Senhor Glorificado Entende isso Às vezes você pode Estar no limite Parece que não há Mais tempo De algo mudar Na sua vida Mas quando você Haja a fé De forma Sobrenatural O sobrenatural Acontece E talvez Muitos de vocês Chegaram aqui hoje Também dizendo isso Estou no limite Não há mais tempo Parece que já passou De hora E o Senhor Está dizendo Era perto da meia noite Ainda não era meia noite Era perto da meia noite E o sobrenatural Aconteceu Então você pode Estar perto da meia noite Ou seja Não parece que não há Mais tempo Hábil Para alguma coisa mudar Mas o Senhor Está dizendo Se você manifestar A fé Sobrenatural Eu vou agir Na sua vida Essas portas Serão abertas Esse terremoto Vai acontecer Esse rebuliço Essa reviravolta Eu vou fazer Uma reviravolta Na sua vida É o que a palavra Está dizendo As portas Serão abertas Livramentos Vão acontecer Você não vai mais Permanecer Nessa prisão Tem muitos aqui Que estão em prisões Prisões várias E o Senhor Está dizendo Se você Manifestar a fé Eu vou tirar você Dessa prisão Eu vou tirar Você dessa prisão O sobrenatural Vai acontecer Esse terremoto Que abalou As estruturas Da prisão Vai acontecer Na sua vida Aconteceu aqui O Deus De Paula e Silas É o mesmo Que nós estamos Falando hoje Pregando hoje Anunciando hoje Ele não mudou Quando Eles cantaram E adoraram Ao Senhor Eles mostraram Para o mundo espiritual O que significa Andar realmente Com Cristo Vai muito além De você ter uma Bíblia De você estar Num templo O andar com Cristo Vai além De tudo isso De você dizer De você dizer Que evangélico Estar adesivado O seu carro Estar no templo Ter Bíblias Fazer a obra O andar com Cristo Vai além De tudo isso É quando você Consegue se comportar Se comportar Manifestando uma fé viva Quando tudo Pede o contrário Quando tudo Que está ao seu redor Te puxa Para outra direção Quando o problema É tão grave Que naturalmente As pessoas reagiriam Da pior maneira E você reage Da melhor maneira Quando você age assim Você dá condições Para Deus mudar Completamente A sua história De vida Porque aí Você já saiu Daquele ponto E foi para outro Aquele que te mantinha Ali Amarrado Apenas a A coisas Voltadas Para a religião Agora você Saiu daquele quadrado Você foi além Você se comportou De forma diferente Qualquer um ali Nessa situação Talvez não Não quisesse nem mais Ouvir falar de Deus Como muitas vezes Eu vi isso acontecer A pessoa recebeu Um diagnóstico médico Não quis mais saber Do Senhor Perdeu o emprego Não quis mais saber Do Senhor Sofreu um problema Familiar Não quis mais saber Do Senhor Se entregou Se abateu Desmoronou Eles sofreram Todo tipo de problema E injustiça E era Perto da meia noite Presos Acorrentados A um tronco Humilhados Espancados Feridos Eles estavam Cantando Eles estavam Adorando O Senhor Eles não estavam chorando Nem blasfemando Eles estavam mostrando A alegria Da salvação A confiança Que havia Dentro deles No Senhor Eles estavam Mostrando Para todo mundo O que significa Fé viva O que significa Andar por fé E confiar em Deus Eles estavam Mostrando Com uma atitude Sobrenatural A fé Sobrenatural Porque a fé Sem obras É morta Então se você Diz que tem fé Mas o seu comportamento É sempre o mesmo De incredulidade Negativo De dúvida De abatimento Então você Diz que tem uma fé Mas na prática Você manifesta Um outro espírito Mas quando na prática Você age Desta forma aqui Firme Seguro Confiante Bom eu não sei O que vai acontecer Mas sei que algo Vai acontecer Eu não sei o que Eu tenho certeza Que nem Paulo e Silas Imaginaram Que aquilo Iria acontecer Que algo Iria acontecer Assim Mas não aquilo E Deus fez mais Do que eles poderiam Imaginar E eu creio Que é isso Que Deus está dizendo Para cada um aqui Eu posso fazer mais Do que você Jamais imaginou Mas isso depende Da sua fé Eu estou esperando Um comportamento De fé O sobrenatural Quando uma pessoa Tem um comportamento De fé Sobrenatural Ela vive Ela vive O sobrenatural Eles agiram De forma Sobrenatural Não podia Se esperar Um outro resultado Se não Sobrenatural Deus não ia Agir de forma Natural Com gente Que estava agindo De forma Sobrenatural Eles estavam Vivendo Um dos seus Piores dias Eu repito E eles Foram capazes De cantar De adorar De exaltar A Deus De mostrar A verdadeira fé Aquele cantar E aquele adorar Foi a mostra A prova Eles estavam Dizendo a todo mundo Para o diabo Para o inferno Eu creio Em Deus Eu creio Na fidelidade De Deus Eu creio No Senhor Eu sei Que Ele não vai Me deixar Desta maneira Eu creio Em Deus Quando você Exalta o nome Do Senhor No momento Da dor Você está Dizendo ao diabo E você está Dando muitos Tapas Muitos murros Na cara do diabo Você está Dizendo ao diabo Eu creio Em Deus Você está Lutando contra mim Mas você não Pode me vencer Porque Deus É maior do que você E eu creio Em Deus E muitas pessoas Às vezes Não se dão conta Disso E não reagem Dessa maneira E Deus Tem esperado Isso de cada um Esse comportamento De fé Ah, mas o meu dia Foi tão ruim Foi pior Do que o deles Ah, bicho Eu tenho vivido Uns dias aí Olha Pior Não, não creio Eu não creio Que no único No único dia Você tenha vivido Tantas coisas Horrorosas E eles viveram E não baixaram A cabeça Não perderam O ânimo Não perderam A fé Não perderam A confiança Muito pelo contrário Eles moveram Corações Ali Eu tenho Certeza Que aquelas Vidas Que presenciaram Tudo aquilo Nunca mais Foram as mesmas Porque eles agiram De forma Sobrenatural E o resultado Foi sobrenatural Aquelas portas Foram abertas Um ribuliço Aconteceu ali Eu tenho certeza Que é o que o Espírito Santo Está dizendo Para você Se você hoje Manifestar Sua fé Um terremoto Vai acontecer E vai abalar Estruturas Situações Vão acontecer Na sua vida Essas portas Serão abertas E você vai sair Dessa prisão Em que você está Nada mais Vai poder te segurar Aí As coisas Vão acontecer Deus está dizendo Isso para você Está na hora De você entender Sobre fé viva Porque se você Agir a sua fé Como essa palavra Está te direcionando As coisas Irão acontecer Para a glória Do nome do Senhor Elas vão acontecer E Deus espera Que você pegue Esse Espírito agora No nome de Jesus Pegue esse Espírito agora É fé sobrenatural Quando a fé É sobrenatural O resultado Para a sua vida Vai ser sobrenatural Também Em nome de Jesus Coloque-se em pé Por gentileza Em nome de Jesus Antes de nós Seguirmos Eu quero que você Com a mão no coração Que você abra O seu coração Realmente Para Deus Para a verdadeira fé Que você Que você dê lugar A esta fé Que você entenda Sobre fé Agora A fé que muda A fé que transforma A vida da gente A fé que muda Com firmeza Então você dá condições Para Deus Atuar de forma Sobrenatural Aleluia Vamos em nome De Jesus Eu não sei Como tem sido Seus dias As coisas Que você tem vivido Mas eu sei De uma coisa Quando uma pessoa Entende realmente O que é andar Com Deus E ela dá O que a fé exige Ela se comporta De forma Sobrenatural Quando a situação Dela Pede um outro Comportamento Naturalmente E ela não dá O que é natural Ela age De forma Sobrenatural O que ela vive É sobrenatural Deus quer agir De forma Sobrenatural Na sua vida Deus está dizendo Eu quero agir De forma Sobrenatural Na sua vida Mas a partir Desse momento Você tem que Deixar entrar Esse espírito É esse espírito Que tem que Dominar a sua vida Não é outro não Esse espírito Tem que dominar Completamente A sua vida Tem que entrar Como entendimento Você tem que Compreender Deus espera Um comportamento Diferente De mim Em nenhum momento Você encontra Paulo e Silas Chorando Suas dores E injustiças Mas cantando Lembra quando Josafá foi Para a guerra E ele não podia Vencer Os amonitas Meonitas E moabitas Ele foi cantando Ele não foi triste Chorando Ele não foi Exatamente isso Que Deus espera De nós Lembra quando Israel Atravessou o mar Eu sempre digo Que eles louvaram Eles adoraram Do lado errado Porque do lado De cá Eles estavam Blasfemando Do lado de lá Quando estavam Vivendo a vitória Eles estavam Glorificando E sabe qual é O comportamento Que Deus espera Do seu povo Quando tudo parece Que não Que o seu povo Glorifique o seu nome Quando parece Que de lá Eu não saio Dessa situação Eu não saio Você Seja capaz De dizer Sim Deus Eu creio Sim Deus Eu creio É muito fácil Eu não vivo Sem Jesus Ele é maravilhoso Ele fez isso Por mim Ele fez aquilo Ele me deu Essa vitória Mas quando você Está vivendo Um tormento O pior dia Da sua vida E você diz Eu creio Eu creio Eu vou reagir Eu vou reagir Deus Aja na minha vida E Deus Vai agir E Deus Vai agir Deus Vai agir Era perto Da meia noite Então você pode Estar perto Da meia noite Era perto Da meia noite Ainda não era Meia noite Isso significa Que mesmo que você Esteja numa situação Que aparentemente Já terminou O senhor está dizendo Não terminou Antes da meia noite Eu vou agir Parece que essa situação Terminou Parece que não há mais Como mudar E o senhor está dizendo Eu vou mudar Isso Você não vai virar O dia nessa prisão Eu creio Que é exatamente Esse o espírito Nós não vamos Virar o dia Nessa prisão Você não vai terminar Nessa prisão Esse problema Não vai continuar Dominando E escravizando A sua vida Vamos levantar O seu espírito E creia nisso Em nome de Jesus Deus tem isso Para você Rasga o coração No senhor Tudo o que você precisa Você encontra no senhor Tudo o que você precisa Adore E se o sol Não brilhar Não deixe que a vida Apague o brilho do olhar Simplesmente adore O fogo Do altar Precise estar aceso Precise estar aceso sempre Aleluia Ele vai cuidar das coisas Ele vai cuidar das coisas Eu conheço Tenho tudo o que preciso em mim Jeová Girei Provedor Ele sabe o que eu preciso Meu Espírito Santo está aqui Para nos abençoar Ele vai cuidar das coisas Jeová Xalô Obrigada meu Deus Minha paz Minha paz Que o mundo não conhece Tenho tudo o que preciso em mim Em Cristo Tenho tudo o que preciso Tenho tudo o que eu preciso Em Cristo Tenho tudo o que eu preciso Em Cristo Tenho tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Em Cristo Tenho tudo o que eu preciso E se a estrada dessa vida Ainda não acabou É porque ainda não chegou o fim Ainda não chegou o fim Adore o fogo do altar Precisa estar aceso Obrigado, meu Deus Eu, Jeovagia Provedor Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das suas coisas Jeová, Shalom Obrigado, meu Deus Minha paz Que o mundo não conhece Tenho tudo o que preciso em mim Jeová, Girei Fale com Deus agora e diga o que você precisa Senhor, eu creio Muitas coisas eu tenho vivido Eu tenho tido dias difíceis Guerras Que muitas vezes parecem impossíveis De vencer Mas hoje eu aprendi sobre o sobrenatural E eu entendo que muitas vezes Eu tenho me comportado De forma natural Mas agora Senhor Eu decido me posicionar diferente Porque o mesmo milagre Que Paulo e Silas viveram Eu também posso viver Eles se comportaram de forma sobrenatural Diante de um momento muito difícil E eu vou me comportar agora Diferente A minha fé será outra E eu sei que o Senhor vai agir na minha casa Que o Senhor já está agindo na minha saúde Que o Senhor está agindo Na minha família Eu sei que o Senhor está agindo no meu financeiro Eu sei que o Senhor está agindo na minha vida agora Senhor Eu sei que as coisas não vão ficar da mesma maneira Eu sei que aquele terremoto que aconteceu naquela prisão Está acontecendo na minha vida Que está abalando as estruturas da minha vida Eu sei que as portas estão sendo abertas Eu sei que eu não vou continuar do jeito que eu estou Vamos fale isso com Deus Ele quer ouvir isso de você Eu sei que não terminou Eu sei que ainda não é meia noite Eu sei que o Senhor vai me tirar Eu sei que um novo dia Quando se fala de meia noite Está falando um novo dia E o Senhor está garantindo a você aqui Que ainda não chegou a meia noite Mas que a partir de agora Você buscando a Ele desta maneira A noite Vai terminar e um novo dia vai começar para você Um novo dia Nós temos falado do novo Ainda não é meia noite Mas quando for meia noite Será um novo dia E nesse novo dia São novas coisas Creia que novas coisas Deus está fazendo por você O novo Novas coisas Aquilo que parecia impossível Era impossível Paulo e Silas serem livres daquela prisão Mas eles foram Há coisas que muitas vezes São impossíveis para nós Mas não é para Deus Hoje para você é impossível Mas o Senhor está mostrando para você Também era impossível para Paulo e Silas Mas quando eles manifestaram aquela fé sobrenatural O sobrenatural aconteceu E eles entraram no novo dia E o novo dia significa luz, vida Vitória para você Você vai entrar no novo dia vivendo vitórias Deus vai te dar um novo dia Coisas novas vão acontecer Eu sei que nesta reunião É o que o Senhor está dizendo Para quem tem tido dias ruins Dias tão difíceis Como tudo de Paulo e Silas Para quem está preso Numa prisão De dificuldades O Senhor está dizendo Ainda não é meia noite E quando for meia noite Você estará livre desta prisão Um novo dia Um novo tempo Deixa isso entrar em nome de Jesus Você vem buscar o Senhor E o Deus Todo-Poderoso Vai fazer uma coisa nova na sua vida Quando você chegar em casa Vai encontrar algo novo Algo novo vai acontecer no seu trabalho Algo novo está acontecendo na sua vida O seu espírito está sendo mudado Creia Essa doença está saindo Essa depressão está saindo A partir de hoje Você vai dormir uma noite perfeita Essa barreira está caindo Essa injustiça está ruindo Deus está agindo agora Deus está mudando o coração do seu marido O coração da sua esposa Deus está mudando o coração dos seus filhos Deus está mudando o coração daquela pessoa Que está te perseguindo Creia nisso Creia nisso agora Que Deus está mudando o coração dos seus filhos Eles entraram no novo dia Eles entraram no novo dia Me vendo novo Eles estavam livres E Deus está lhe prometendo liberdade Deus está dizendo Deus está dizendo Eu vou tirar você dessa prisão Mais uma vez eu vou dizer Deus vai tirar você dessa prisão Deus vai tirar você dessa prisão Há pessoas aqui aprisionadas Mas o Espírito Santo está dizendo Ele vai livrar você dessa prisão Aleluia Deus está agindo milagrosamente Meu Deus vai passando do teu sangue Sobre o teu povo aqui agora Vai queimando o teu povo Do alto da cabeça A planta dos pés Senhor E vai agindo com poder Agora na vida de cada um Agora Vai agindo Ó Deus de Israel Tudo que estava aprisionando A vida dessa pessoa Eu ordeno que vá saindo agora Eu ordeno que essas prisões Sejam arrebentadas Essas portas sejam abertas Essas amarras sejam tiradas Essas pedras de tropeço Arrancadas agora Esse Espírito de enfermidade Do corpo, da alma e do Espírito Eu dou uma ordem hoje Saia em nome de Jesus Todo Espírito de enfermidade O que estava assolando a sua vida Eu dou uma ordem Saia em nome de Jesus Essa depressão Essa angústia Esse medo Essa opressão Essas síndromes Eu ordeno Saia agora Em nome de Jesus Esse Espírito da miséria Do desemprego Do endividamento Da vergonha Eu ordeno Saia em nome de Jesus Tudo que vem assolando essa vida Que vem escravizando essa pessoa Eu ordeno Caia por terra agora Vai saindo Em nome de Jesus Saia da vida dela agora Essa prisão Essa prisão Tira ela dessa prisão hoje Meu Deus Tira ela dessa prisão Faz justiça Aqui nós vemos Até o final dessa leitura Paulo e Silas foram honrados Desculpas foram pedidas E eu sei que o Senhor está dizendo Você também vai receber Um pedido de perdão Pedido de desculpas Deus vai mudar isto Na sua vida Pessoas que te injustiçaram Terão que pedir perdão A você Está escrito aqui Se você continuar lendo Pessoas que te injustiçaram Terão que lhe pedir perdão Você vai ver isto Isso está escrito Crendo o Senhor E será salvo Tu e a tua casa O Senhor está dizendo Eu vou salvar Toda a sua casa O teu sacrifício Não tem sido em vão Todos os céus Serão salvos Para a glória Do nome do Senhor Jesus Creia nisso aqui Você vai ver Todos invocando o Senhor Todos terão que se corvar Diante do Senhor Em nome de Jesus Essas portas Que estavam fechadas Elas estão sendo abertas Toma posse disso A causa ganha Essa porta de emprego aberta Teus negócios fluindo Toma posse disso agora Essas portas foram abertas Um terremoto aconteceu E portas foram abertas Toma posse agora De todas as portas abertas Eu determino isso agora Vai agindo agora Meu Deus Você veio buscar o sobrenatural E Deus está operando o sobrenatural Na sua vida Você vai ver O sobrenatural Para você que até hoje Tem achado que muita coisa Para você Não é para você Deus quer que você creia Que é para você É para você Quantas vezes Eu vi pessoas Dizerem isso para mim Eu nunca criei Que eu pudesse Que eu podia Que eu Eu tinha medo de sonhar E o Senhor Quer que você Que você sonhe Que você deseje isso Que você diga Eu vou chegar lá Eu posso Eu posso trabalhar Numa coisa diferente Eu posso ter algo diferente Na minha vida Eu posso viver Numa outra situação Eu posso obter Vamos tomar posse Disso na sua vida É momento de você dizer isso Nesse momento Eu creio Senhor Eu posso viver Uma outra realidade O Senhor pode tornar Grande e forte Qualquer pessoa O Senhor tira do pó O Senhor levanta Meu Deus Eu creio nisso No começo do ano Deus me deu uma palavra Eu liberei para todo Ministério Mudança de Vida Que o Senhor queria Levantar pequenos E colocar no lugar De grandes E eu tenho visto Isso acontecer Nesse começo de ano Na vida de muitas pessoas Na vida de muitas pessoas Pessoas que muitos Não acreditavam Que olhavam de cima Para baixo E não acreditavam Que saíram do lugar E Deus tem pegado Pequenos Deus eu tenho visto Deus pegar pequenos E colocar em lugar De honra E essa palavra É para 2014 Se você crer Deus quer pegar O pequeno E colocar no lugar alto Deus tirou O Moisés do deserto E colocou A frente de 3 milhões De pessoas Deus tirou O José da prisão E colocou Como governador Do Egito Deus quer tirar Pessoas do pó E colocar no lugar alto Deus quer pegar Gente pequena Gente que Para muitas Muitas pessoas Não acreditam E colocar num alto Lugar Creia nisso Deus quer erguer Isso tem que dominar O seu coração Tem que dominar Eu tenho visto Isso acontecer Já nesse começo De ano E o ano Só está começando Nós temos um ano Inteiro pela frente Para viver O poder de Deus E Deus tem Erguido pessoas De forma inacreditável Deus tem mudado De forma inacreditável E Ele vai continuar mudando Para a glória Do nome Dele Ele vai continuar Eu sei que você Vem buscar algo De Deus E é momento De você dizer Isso com toda a fé Porque o que muda A vida da gente É a fé Deus age Nessa área Na minha vida Meu Deus Deus age Senhor Eu coloco isso Nas tuas mãos E hoje Eu tomo posse Que eu vou sair daqui Com esse milagre Eu vou sair daqui Com essa vitória Eu vou sair Com essa situação Transformada Eu vim buscar O sobrenatural E eu vou levar O sobrenatural Jesus Eu não sei Qual a área Que precisa De mudanças Mas vai agindo Agora Aja no sobrenatural Agora de forma Sobrenatural Oh meu Deus Opera de forma Sobrenatural Vai operando O sobrenatural Vai operando Agora Em nome de Jesus Eu determino O sobrenatural No seu trabalho Na sua empresa Nos seus negócios Eu determino O sobrenatural Na sua saúde O sobrenatural Na sua vida sentimental O sobrenatural Nos seus negócios Eu determino O sobrenatural No seu ministério Na sua vida espiritual Eu determino Em nome de Jesus Cristo O sobrenatural Em nome de Jesus Que o sobrenatural Seja materializado Na sua vida Viva o sobrenatural Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Você que precisa Que a sua família Seja salva Coloca a mão nessa cadeira E diga Pela minha fé Todos os meus Estarão salvos E batizados Como foi a casa Do carcereiro Na casa do carcereiro Todos foram salvos E batizados Eu profetizo Todos os meus salvos E batizados Em nome de Jesus Cristo Todos Todos os meus Todos os meus Salvos E batizados Como foi na casa Do carcereiro Será na minha casa Também Como aconteceu Na casa do carcereiro Vai acontecer Na minha casa Também Todos salvos E libertos Em nome de Jesus Abençoa Abençoa Suas mãos Agora Abra suas mãos E diga Que em nome de Jesus Coisas grandes E firmes Serão colocadas A chave Do seu carro zero Da sua casa própria Do seu negócio Da sua carteira assinada Dos seus sonhos Realizados Daquela causa Aquele processo Na justiça Tudo Pela tua fé Em nome de Jesus Você já toma posse Eu tomo posse Agora Em nome de Jesus Cristo Eu tomo posse Nesse momento Em nome de Jesus De todos os meus sonhos Realizados Em nome de Jesus De tudo Que eu preciso Do sobrenatural Eu determino Materializado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Estenda Tuas mãos Para a direção Onde você precisa Que o milagre aconteça Talvez É na sua empresa Ou em algo Em alguma situação Fala o endereço Fala o nome Do lugar Da pessoa Da situação Estenda as mãos Para lá E diga Na rua tal No número tal No bairro tal Na vida do fulano Do cicrano Do beltrano Da vida da pessoa tal Eu determino agora O sobrenatural lá Que em nome de Jesus O sobrenatural Esteja acontecendo O sobrenatural Esteja sendo materializado Eu determino O sobrenatural Lá Agora Em nome de Jesus Eu profetizo O sobrenatural Naquele lugar Para a glória Essa perturbação espiritual Essa dor Essa opressão Essa angústia Esse tumor Esse problema crônico Essa alergia E o Senhor E o Senhor Vai te curar O sobrenatural Pelo corpo Essa angústia Essa angústia Essa tristeza Essa insônia Essa depressão Esses pensamentos De morte Vai desalojando Aí agora Em nome de Jesus Toda dor Toda dor Do alto da cabeça A planta dos pés Dores do joelho De cabeça Vai desalojando Nas costas Na coluna Vai desalojando Aí agora Todo espírito De enfermidade Vai desalojando Diabetes Problema cardíaco Respiratório De estômago Vai desalojando Aí agora Nos órgãos sexuais Vai desalojando Aí agora Em nome de Jesus Essa alergia Na pele Respiratória Desaloja Tumores Infecções Inflamações Problemas de pele Desaloja Aí agora Essa dor Dos pés Insuportável Desaloja Agora Esse problema No útero Nos ovários Nas trompas Vai desalojando Agora Em nome de Jesus Câncer Vai desalojando O AIDS Todo tumor Todo vírus Maligno Desaloja Em nome de Jesus Essa dor No peito Essa dor Nas costas Na coluna Essa dor De cabeça Que não passa Dor de cabeça Dor de estômago Dor nas costas Penso no corpo Opressão Vai desalojando Aí agora Em nome de Jesus Essa dor No ouvido Esse problema Nos olhos Na visão Esse problema De audição Esse chiado No ouvido Desaloja E agora Vai desalojando Agora Essa perturbação Espiritual Essa pessoa Que ouve vozes Revultos Esse medo Que não passa Sêndromes Desaloja E agora Todo espírito Espírito de enfermidade Espírito de enfermidade Opressão Eu fui sarado Eu fui sarado Sarada Eu já fui curado Curada Esse mal Não está mais No meu corpo A partir de hoje Eu não sofro Mais com esse mal Diga Eu estou liberto Eu estou liberto Eu fui liberto Em nome de Jesus Eu recebo A minha cura E a minha Libertação Agora Em nome de Jesus Eu recebo Saúde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mantenha o espírito E sinta a sua cura Aquilo que você Não podia fazer Pode fazer Aquilo que vai ser Comprovado por exames Você vai fazer o exame Vai tomar posse Que vai dar tudo negativo Creia nisso Eu já fui liberto A partir de hoje Eu não tenho mais isso Na minha vida Eu não tenho Eu possuo O sobrenatural Na minha vida Em nome de Jesus Cristo Eu vim buscar De Deus E eu vou levar Do Senhor A minha vitória Em nome de Jesus Hoje você Vem buscar Algo de Deus E com seus olhos Fechados Diga Sabe Deus Eu botei os meus pés Aqui pra viver Um milagre E pela minha fé Eu estou levando O meu milagre O meu milagre Eu estou levando Senhor Eu creio nisso Lembre-se Que Deus só opera Mediante a fé Então creia Creia que você Está levando O seu milagre Que o Deus Que opera milagres Está agindo Na sua vida E ele não Te despede vazio E a pessoa Que vai sair Daqui hoje É uma pessoa Abençoada Transformada Que está experimentando Que está experimentando A glória Do Senhor E que vai viver Dia após dia O sobrenatural Na vida Daqui em diante É isso que você tem Que crer A partir de hoje Todo dia Será uma experiência Diferente Porque a minha fé Mudou O meu espírito Mudou Então eu vou viver De forma diferente Em nome de Jesus Eu estou abençoado Em nome de Jesus Amém Amém Amém